E tem flash a câmera, agora que eu deixo, eu saio Oi pessoas, Fim de Jaca Copos aqui Esse é o canal Sofoi Agora E essa barulheira toda Esse vídeo é sobre o evento do Box A Jane Austen pela nova fronteira, maravilhoso E acabou de rolar o evento E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês De como foi esse evento Tô feliz Obrigada por vocês terem vindo Porque hoje é domingo, hoje tem Game of Thrones Então a gente sabe que é um investimento Vocês estarem aqui hoje, então muito obrigada Meu nome é Fim de Jaca Copos Eu apresento o clube do livro Star Eyes Eu tô aqui hoje com a Mariana Fonseca Que é mera maravilhosa Jane Austen, mega empolgada E a gente fez uma apresentação muito legal A convite da nova fronteira Então palmas pra nova fronteira Obrigada nova fronteira pela oportunidade E essa live por mais uma vez abrir as portas pra gente Ela escrevia assim, desde criança Escrevia peças que a família encenava Escrevia umas historinhas engraçadas Ela era muito irônica Tem um filme que se chama Amor e Inocência Não sei se alguém aqui já viu Que é meio que uma romantização dessa época da vida dela Dos 20 anos dela Que ela conhece um moço chamado Tom Lefroy Dá pra ver como ele é parecido com o Black Boy Obrigada Hollywood Agradecemos E eles tiveram realmente um flerte, um namorinho Por volta de 1795, 96 Quando ele tava visitando uns parentes dele Que eram vizinhos da Jane Só que assim, ninguém sabe qual foi a extensão desse relacionamento Porque tudo que se tem são algumas citações em cartas dela E ela fala muito num tom assim meio... Ai, não ligo O importante, voltando desse momento de tempos em tempos Uma remontagem, uma reedição É porque com isso faz um movimento E outras pessoas venham a conhecer quem foi de um negócio Por quê? Principalmente porque lá é leitura obrigatória Mas aqui não E a gente sabe que a gente tem essa problemática pra ver Então assim, eu fui numa das que conheci Numa dessas readaptações desse movimento, entendeu? E aí me apaixonei, embarquei, tô nessa até hoje E consequentemente, deixando os filhos atrás Eu tenho um menino Que se eu falar de em Alton, ele vai dizer quem é Os oito anos Ai, que orgulho Foi criado certo Muito certo Porque assim, tudo que a gente falou aqui hoje Que a gente tá ouvindo de vocês E a participação de vocês Troca Quando a gente for ler outra coisa Mesmo que não seja Jane A gente para e fala Mas qual o contexto? Onde é que esse cara viveu? Como é que era a vida dele lá? Não precisa fazer um mega estudo Apresentações de parte Cara, é muito rápido Mas é só pra te dar a base E faz diferença na leitura E isso pra qualquer coisa Gente, hoje Se for ler, sei lá Bota aí Edgar Allan Poe Que, aliás Nova Fronteira tá arrasando Nas edições Fala mesmo Porque eu adoro Hoje, quando você fala Pro Edgar Allan Poe Ele foi O berço não só Da escrita macabra Mas da escrita de detetive Entendeu? Então hoje Se a gente tem, por exemplo Harlan Coburn Arrasando Lá atrás você teve o Edgar Allan Poe E como é que foi isso? Qual foi o contexto disso? Esse foi o evento do boxe da Jane Austen Maravilhoso com o pessoal da Nova Fronteira Com a Mariana que tá aqui atrás E eu acho que o pessoal curtiu Vocês curtiram, pessoal? Muito amor pro Jane Austen Então deixa o seu joinha aqui embaixo Se inscreve no canal E a gente se vê na semana que vem Tchau, pessoal!